Olá, já estamos no ar com o governo agora. Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Justiça, Sérgio Moro e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, desembarcaram hoje pela manhã em Fortaleza, no Ceará, para acompanhar os trabalhos da Operação da Garantia da Lei da Ordem no Estado. Eles fizeram um sobrevoo na região metropolitana, onde integrantes da Força Nacional de Segurança Pública e militares do Exército atuam em conjunto com as polícias locais. 2.800 homens fazem o patrulhamento em todo o Estado. Apesar do reforço e por medida de segurança, ao menos nove cidades cearenses cancelaram o Carnaval. Por causa da greve dos policiais, o número de assassinatos aumentou. Desde o dia 19 deste mês, 122 pessoas foram assassinadas no Estado. Até agora, 168 policiais militares que aderiram à paralisação foram afastados pela Justiça Militar. Ainda hoje, os ministros participam de uma reunião com o governador Camilo Santana. Milhares de foliões estão curtindo o Carnaval nas principais cidades do país. A expectativa é de que a festa injete na economia 8 bilhões de reais, maior valor desde 2015. Quem traz as informações para a gente, direto do Rio de Janeiro, é a repórter Alessandra Lago. 36 milhões de foliões estão curtindo o Carnaval nas principais cidades do país. Aqui no Rio de Janeiro, são cerca de 7 milhões, de acordo com a estimativa do Ministério do Turismo. A ocupação média dos hotéis é de 89%. O Ministério do Turismo investiu 1 milhão e meio de reais no Carnaval. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC, serão movimentados 8 bilhões de reais na economia. O Estado do Rio é o que mais arrecada durante o Carnaval, seguido por São Paulo e Bahia. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!